Forte da Tecnologia, Grupo Gold Soft, produtos e cursos de tecnologia e informática. Forte da Tecnologia, Grupo Gold Soft, Avenida Presidente Tamar Franco, 726, Centro Juiz de Fora, Telefone 32 30 31 31 15, Bia Artesanato, Telefone 15 991 37 95 98. A equipe Fantasminas agradece aos investigadores Carolina Beiro, Douglas Beiro e Raul Beiro de Campinas, São Paulo, por financiarem a equipe Fantasminas. O mundo sobrenatural, perto bastante, longe o suficiente e justo nas distâncias certas. Fantasminas, investigação sobrenatural, apresenta. Fala galera, Fantasminas na área Dino e César. E atrás aí nós temos o Luciano que está acompanhando a gente aí, né Luciano? É isso aí. Luciano, primeiramente, muito obrigado por ter nos acompanhado aqui, ter feito o nosso guia turístico hoje, né César? Levou a gente em um local, ó. Nossa, levou a gente em vários locais aí que vocês vão estar conferindo em breve, em breve, né César? Tá, hora. Então gente, de antemão nós estamos aqui realizando um sonho meu aqui, graças ao César e agora também ao Luciano, né? Atrás de nós está, César me ajuda, como sempre, só falar alguma coisa errada. A igreja que foi coberta pela água de Dores do Paraibuna, correto? Dores do Paraibuna. Isso mesmo. Dores velha. Dores velha. Como vocês viram uns vídeos atrás aí, a gente teve aqui, mas estava coberta pela metade de água, né César? Isso, isso aí. E o César me mandou um WhatsApp e falou, ó, dá para a gente ir nessa igreja. Então a gente mais que depressa veio aqui, né César? E quanto aos relatos, né? Gente, há uma infinidade de relatos. César, fica à vontade para contar. Luciano mesmo aí, ó. Luciano, se você quiser contar alguns relatos, fica à vontade também, tá? Sua voz sai aí na câmera, se você quiser, fica à vontade. Porque eles falam sobre a luz, né? Que desce, vem até a represa e sobe de volta e some. Isso, né? Nós também ficamos sabendo de um autorrelato, né César? Sobre um ser estranho. Um ser estranho que aparece na represa. Que vi essa na represa. E o César também assistindo os vídeos, né? Sobre a igreja. Sobre a santa, né? A santa que ficava aqui, né? Isso, né? A santa que aparece e relata com o pessoal. E ela parece ser bem... A imagem dela parece ser bem realista, a imagem dela. O cabelo. E já teve histórias de pescador que disse que já viu ela sair daí. Da igreja, andando no meio da mata aqui. Então, gente. Interessante as histórias. A gente vai tentar. Tentar o contato com alguma energia aqui, né? E vale lembrar também que nós estamos perto daquele cemitério que eu e César gravamos uma vez. E nós também estaremos retornando lá, tá? A bola... A lenda da bola de luz, né? Luciano. Luciano, ele falou comigo que aqui no morro, aqui atrás, quem sabe? Vamos ver, né? Não é da nossa vontade que eles vão aparecer a hora que a gente quer, né? Então, gente. De antemão, convidamos a todos vocês para se inscrever no canal Fantasminas, tá? Não esquecer de deixar o like. Compartilha o nosso conteúdo. Compartilha com os alegres. Isso mesmo. Porque a nossa meta esse ano é completar 30 mil investigadores até dezembro. Passou na casa latérica. Lembra do Fantasminas também. Se você quiser também ajudar o Fantasminas aí na ajuda de combustível, né? Igual eu venho aqui para as viagens que eu venho aqui na casa do César. Ajudo com alimentação também. Trago uma coisinha ou outra, né, César? E, César, quer falar mais alguma coisa? Não, tranquilo. Luciano? Tranquilo. Então, no mais, Fantasminas pede licença e inicia mais uma investigação. Salve. Salve. Bom, gente, antes de iniciar, né, César? Procedimento do Fantasminas, tá? Salve com sua licença, entidades, energias, guardianos e guardiães do local. Eu, Fábio da Silva, junto com César Pires e Luciano, pedimos a permissão de estar pisando nesse solo sagrado. Nós não viemos afrontar, não viemos respeitar. Se caso desejarem entrar em contato conosco, sinta-se à vontade. Vocês não são obrigados. Estou escutando uma voz? Não, foi impressão minha, desculpa. Pedimos também a proteção de Deus para que nos auxilie e nos proteja. E mais esse trabalho da equipe Fantasminas. Pedimos também que estejam de prontidão os espíritos e os anjos socorristas para que qualquer espírito perdido que esteja no seu lugar errado, que necessitar de ajuda, vocês possam se fazer presente. Não por merecimento, mas sim por misericórdia e ajudar essas almas perdidas. Com sua licença, salve. Salve. Bom, gente. A gente vai começar aqui. Inicialmente... Ui, Fé, é só apagar a luz aqui que foi na câmera, né? Quando nós chegamos aqui, o nosso K2 detectou sinal do lado de fora. E quando nós estávamos arrumando a aparelhagem aqui, o K2 ficou ligado aqui em cima do parapeito. E ele também detectou. Nós temos dois equipamentos novos lá dentro. Então, a gente vai explicar para vocês quais os nomes deles e quais as funções. César, fica à vontade para afirmar o que você quiser e para relatar também, tá? Se estiver escuro, você fala que é o nome da luz. Está escuro. Isso. Olha, gente. Cidade de Dores Velha, né, César? Isso. Datada aí de 1800. Finalmente realizado o sonho aqui. E a gente vai ver se nesse local aqui... Atrás de nós tem uma represa que abaixo dela tinham casas, tem ruínas de casas, né, que foram inundadas pela represa. Com sua licença, salve. Com sua licença, salve. Particularmente, gente, olha, era uma igreja muito bonita, resistente, né? Como vocês podem ver. Ali está um dos aparelhos, né, Diego? Vamos chegar aqui. Vamos mostrar aqui. Gente, para quem não conhece, esse aqui é um dos aparelhos que nós adquirimos do Carlos Falk. Esse aqui é o CF2. Esse aparelho é como se fosse um K2, só que ele é muito mais sensível que o K2, tá? Eu vou estar ligando ele aqui. Ele detecta até a minha energia, tá, gente? Todo ser humano tem energia, tá? Ele está ligado aqui. Olha, tem alguma energia aqui. Tem, porque já tem uma luz acesa. Se precisar apagar a luz aí, você está à vontade, tá? Olha, a outra. Isso. Ó. Está fraquinha, mas tem. Está acesa. Esse aparelho, ele detecta. Pode aproximar mais, se tiver necessidade. Nessa vermelha, não, tá? Essa vermelha aqui é de... Deixa eu ver se... Não, é essa mesmo que você filmou. Eu que falei errado. A verde. Essa mesmo, ó. A verde. Está vendo, gente, ó. A verde está acesa. Tem uma luzinha já acesa aí. Ó, tá? Deixa eu ver se ele detecta a minha energia. Ó, a energia da minha mão. Ó. Você encosta a mão, gente, ó. Acendeu. Ó. Está vendo? É a energia da minha mão. Todo mundo tem energia, tá? Se precisar acender, pode acender. Acho que a de lá está mais forte. Onde é que a gente colocou o outro? Ali. Ali. Vamos lá. Onde é que ele... Isso, pode ligar. Não, está apagado. Aí. O cabelo está ligado na minha mão. Agora o CF1. Esse aqui, gente, é como se ele fosse um K2. Só que ele não é tão sensível, tá? Quando ele detecta a energia através dessa antena, acende uma luzinha aqui, tá? Ó. E vamos deixar ele aqui e vamos tentar ficar de olho em ambos os aparelhos, tá? Ali também nós trouxemos hoje, né? O nosso detector de vultos, sombras e presenças. A gente vai ligar ali também porque nessa parede aqui vai ser onde nós vamos ligar a caneta laser. Tá ok? Ele está calidrando, vai fazer um barulhinho, tá? E toda vez que ele detectar alguma coisa, algum vulto, algum movimento, ele vai apitar e vai acender. Tá bom? César, o que você acha da gente já começar um contato com o K2? Deixa eu apagar a luz. Se a luz atrapalhar aí, você pode falar, tá? Tá. Tentar um contato com o K2? Vamos. Vamos. Será que você consegue... Deixa eu ligar aqui para você. Por causa da minha digital. Ah, Spirit Box, né? É, Spirit Box. Eu falei K2, mas falei errado. Gente, vai fazer um barulhinho aí? O Bluetooth device is ready to pal. Aqui. Aux input motor. César, fica à vontade, tá? Ih! Tá aqui na bateria. Bateria não, pode ir que dá. Salve, com sua licença. Salve, com sua licença. Algum espírito, guardião, guardiã energia gostaria de entrar em contato conosco? Aham. Vamos aproximar do CFS. Oi? Deixa que você escutou, César. Pode falar, tá? César, tá bom? Aqui, ó. Olha, olha aí. Sim. Vamos ver. Que lá, César? Meu nome é Fábio. Estou aqui com César e Luciano. Saia daí. Olha, tem um aparelho aqui no chão. Ele é muito sensível. Se você se aproximar, ele pode detectar a sua presença. Você pode se aproximar, por favor? Eu vou aproximar, César. Saia. Em quantos vocês se encontram aqui nesse momento? Cinco. Cinco? Poderiam falar algum nome de vocês? Pode. Pode. Salve. Salve. A Rosa se encontra aqui ainda? Rosa. Pode ficar de cima. Você se encontra aqui? Sim. É. 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 Pode. Rosa, mais cedo, nós conversamos com você. Pode. Pode. Tem alguém mais aqui além da Rosa? Qual que é o seu nome? Vocês podem se aproximar desse aparelho que está aí no chão? Ele pode detectar a sua voz. Se essa quiser fazer pergunta, fica à vontade, tá? Rosa! Ela já foi? Tem alguém te proibindo de falar? Sim! Se encontra algum guardião aqui nesse local? O que? Nossa, tem muita coisa nova saiu nisso. Tem. Tem muita coisa que eu nem convido nesse espírito de antes. Rosa! Ou os espíritos que estão aqui. Vocês estão presos aqui? Estão aqui porque querem? Peraí! Peraí! Você estão presos? Sim ou não? sim Jesus foi isso mesmo que eu ouvi obrigado a gente ouviu eu vou pedir uma pausa rapidinho e a gente já volta tá com sua licença bom gente passei a frente aqui para o César para lhe dar continuidade aqui a investigação de alguns áudios que nós ouvimos aqui daqui a pouquinho o César vai fazer as perguntas né César dele né sinta-se à vontade e a gente vai logo depois puxar para pular para a caneta laser ali aqui César sinta-se à vontade eu vou ligar aqui tá peraí voltei salve salve Fábio Fábio eu amo eu amo quem é que você ama eu sou a mãe eu sou a mãe é verdade você que está falando essa bola de fogo que desce no pasto é verdade você pode confirmar para mim e eu alguma coisa ela mesmo pode ficando aí tá certo você pode fazer um acordo a mãe a mãe de ouro a mãe de ouro desce exato exato você tá aqui perto de mim eu peço por favor que não me toque nós não estamos aqui para fazer mal nem afrontar vocês tá bom existe existe uma criatura que fica aqui na represa também eu ouvi a palavra criatura mas não tenho certeza tá certo essa criatura existe é ela e e primeiro oi 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 que oi rosa você está aqui ainda você quer deixar algum recado oi 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 velha sim muito obrigado quantos anos você tinha não entendi é a luz você faleceu jovem rosa rosa a gente vai ligar uma luz ali para a gente dar continuidade ao nosso contato não só com a rosa como qualquer espírito que estiver aqui quiser conversar conosco tá bom a gente já volta César vamos ligar a caneta laser ali aí você continua tá bom beleza a gente já volta gente olha gente a gente veio aqui para a lateral antes de começar a caneta laser que a gente está escutando os assovios aqui a gente não sabe se é algum inseto mas está muito parecido com um assovio humano um assovio humano né a gente não sabe não pode afirmar o Luciano também escutou aqui ele até falou achou que tem o maior tempão que está assoviando a gente que não percebeu o César está ali o César percebeu agora do assovio está vindo aqui está vindo aqui César daqui né é daqui assim está vindo aqui assim subiu estranho vamos tentar o contato aqui César gente vou apagar a luz aqui vamos ver se a gente capta esse assovio a gente vai tentar o contato aqui de novo nós mudamos os aparelhos todos aqui para frente K2 sensor está aqui no canto o CF1 está lá na frente o CF2 está aqui tá César sinta-se à vontade tá vamos dar seguimento aqui deixa eu apagar a luz salve quem que está subiando aqui vai na caneta vai na caneta se você quiser apagar a luz dessa a luz a luz dessa caneta apagar essa luz pode ó ó ali que que brilhou um negócio ali brilhou um negócio ali aqui embaixo ali brilhou ali embaixo eu não sei se foi o coisa que acendeu mas brilhou a luz tem um carro passando ali perigo 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 quem está correndo perigo ó aham está para esquerda olha 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 gente é você que está balançando o terço gente tem um terço aqui que ele está balançando é é você pode parar de balançar ele vou acender o pessoal só dar o zoom nele gente tem um terço aqui olha 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 eu estou arrepiando o terço ali gente só apagar a luz senão não vai dar para ver 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 está ventando mas o vento não está o vento está o vento está o vento está não vai dar para ver 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 olha tem dois terços aqui sim sim você pode balançar mais esse terço para nós ou parar de balançar sim César, olha aqui no meu lado direito, na minha camisa Eu tô sentindo alguém mexer no meu lado esquerdo Eu tô sentindo, não, embaixo, lá perto da cintura Tô sentindo alguma coisa mexer, não sei se é o vento A rosa, falou o nome da rosa O que que foi essa voz de mulher aqui? Uma voz de mulher Ó o assovio, ó o assovio, de novo Pera aí Ah não, tem uma voz de mulher, tem alguém na rua Então tá, então tá explicado, que eu ouvi a voz da mulher Vamos prosseguir aqui, tá gente? Deixa eu apagar a luz aqui Ó, tá, ó o assovio As energias dos espíritos que estão aqui Se puder se aproximar Ou apagar essa luz verde que está na parede Sinta-se à vontade Alguém aqui me tocou e mexeu na minha camisa? Foi ela? Quem que, quem que foi? Pode fazer a pergunta, tá, senso? Por que você parou de balançar o terço? O terço parou Gente, o terço parou de balançar Esse terço é seu? Oi, por que que ela não tem ela que tá piscando? Pera aí, César Só mostrar aqui, ó O terço Todos os dois pararam de balançar, tá? Ó Oi, ela não tem ela que tá piscando, por que? Só tem uma cia, tá? Não, mas é, é uma cia só Quem é o guardião desse local? É ele Qual a sua graça, guardião? Camila branca? Sim Se você escutar, você pode falar, tá, César? Camila branca? Camila branca? Algum de vocês podem, pelo menos, se aproximar Ou passar na frente dessa luz? Pode apagá-la, por favor Claro, se vocês quiserem Rainha? 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 Sim, nós estamos em frente à rainha Sim, nós estamos em frente à rainha Embaixo dela O que que tem embaixo dela? Isso Será vírus? Será vírus? Será vírus? Algum de vocês precisam de ajuda? Beleza? Obrigada Obrigada Precisam de ajuda, sim ou não? Fugiu. Não? Fugiu. Fugiu? Esse é o momento de vocês. Preciso. Preciso? Foi isso, falou. Foi? Foi? Aqueles que querem ajuda, só confirmem, por favor, sim ou não? Sim. Nossa. Obrigado. Sim. A gente vai chamar os espíritos socorristas, tá bom? Sim. Sim. A gente já volta, com sua licença. Preciso. Preciso. Quer chamar? César, fica à vontade. Você chama e depois eu passo pra frente. Pode ficar à vontade. Você já chama de uma vez. Então tá, então. Quer segurar aqui? Me dá o K2. Tá, e depois pode apagar a luz, tá? Deixa eu virar pro lado de cá. Eu, Fábio da Silva, junto com o César e o Luciano. Solicito agora, não por merecimento, mas sim por misericórdia, a presença dos espíritos e dos anjos socorristas. que vocês, se possível, se façam presente nesse momento, que venham acompanhados de Deus na sua proteção, que possam levar aqui os espíritos que se encontram perdidos para os seus devidos lugares. Aqueles sim que querem serem retirados desse local, que estão presos por conta de alguma pendência aqui na terra ou quando estavam vivos. Peça a sua misericórdia para que possam ajudá-los. Com sua licença, salve. Salve. César, fica à vontade. Salve. Encontra-se algum anjo-socorrista no local? Sim, a mulher respondeu sim. Em quantos vocês se encontram aqui, presentes? Espíritos socorristas, vocês vão levar os espíritos perdidos aos seus devidos lugares? Menos mal. Menos mal. Menos mal. Daniel. Gabriel ou Daniel? Alguma coisa assim. Um milho. Saia daí. Saia daí. Quantos vocês estão levando? Pisa nele. Pisa nele. É, Daniel. A, Daniel. Espírito socorrista, quantos espíritos vocês estão levando embora? Quatro. Cinco. Quatro. Quatro. Houve cinco, houve quatro. Aí. Os espíritos que aqui se encontram, essa oportunidade de sair desse local. Em cima. Em cima. Em cima. Eu não vou. Eu não quero. 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 Você disse que quero, pode ir. Vai, meu. Vai em paz. Eu não quero. Espíritos socorristas, vocês já fizeram o trabalho de vocês aqui? Já? Claro. Salve. 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 Mais algum espírito? Quer sair daqui? Sim. Qual que é o seu nome? Aproveita a oportunidade. 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 Falei? Fazer alguma coisa de você não, senhores? Não, não. Não? Não. Espíritos socorristas, eu agradeço a presença de vocês. Tá. Tá. Não. Nós conseguimos ouvir que vocês salvaram quatro ou cinco espíritos. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Salve. Com sua licença. Bom, gente. Na investigação aqui, o César tá sentindo um pouco de incômodo nas costas, né César? Mas tá bem? Tô, tô. A gente vai encerrar aqui. César, seu veredito sobre a investigação. Fique à vontade para falar o que você achou, o que você quiser, tá? Entendi pouca coisa. Pouca coisa. Das perguntas que a gente fez, a maioria foi respondida, né? A respeito da bola de fogo que eu subia, da criatura e da santa. Engraçado falar a rainha aí. A rainha. A Nossa Senhora Aparecida, né? Isso. E tem uma outra santa que a gente ainda não sabe definir qual o nome dela, né? É, o Luciano falou que crê que é a Nossa Senhora das Dores, né? Isso, isso mesmo. Talvez pode ser pelo nome da cidade também, né? É. Dores do Paraibuna, né? É isso mesmo? É isso mesmo? Dores do Paraibuna. Gente, nós tentamos aqui o contato com a Rosa, porque na pesquisa de campo nós ouvimos o nome dela três ou quatro vezes, né? Sim. Às vezes eu acho que a gente ouviu o nome dela uma vez. Os espíritos socorristas dentro que a gente pôde escutar levaram cinco ou quatro espíritos que aqui estavam perdidos, né? E só na análise mesmo, como a gente sempre fala, que a gente vai poder ver concretamente os áudios que a gente conseguiu ou não ouvir, tá? Lembrando que se a gente fizer alguma marcação errada, vocês têm todo o direito de corrigir a gente, né? De corrigir, né? Luciano, muito obrigado, meu nobre. A gente vai partir aqui para mais uma outra investigação. Fica aqui o meu agradecimento, tá? César também, já é mema do Fantasminas, tá? Muito obrigado por você ter realizado esse meu sonho aqui de mais de dois anos, tá? Estreamos novos equipamentos. No começo detectou um sinal, mas por enquanto ainda não deu nada, né? A caneta laser deu uma piscada no começo, mas também não foi um grande sinal, tá bom? Pode terminar. Se você quiser ajudar a equipe Fantasminas, passando a lotérica, lembre do Fantasminas, né, César? Com certeza. Qualquer doação é bem-vinda, a gente ajuda junto, ajuda mesmo a gente estar aí trazendo investigações para vocês. E ajuda também a gente estar aí na nossa vaquinha online para adquirir um tablet. Ou agora também, além do tablet, ao invés do tablet, né, pode ser um netbook, tá gente? Que funciona da mesma forma, né? No final do vídeo está passando aí os canais do Parceiros Fantasminas, desculpa, vai lá, conheça o canal, se inscreva, tá bom? E eu quero mandar um salve especial aqui para Ana Luísa. Ana Luísa. Ana Luísa. Ana Luísa, muito obrigado, você é uma graça, tá? Eu e César ficamos aqui muito agradecidos, muito agradecidos pelo seu, por você gostar da gente, pelo seu carinho, tá? E não se esqueça na, é, a gente sempre que possível vai estar aqui visitando você aí, né? E não só Ana Luísa, agradecer todos os nossos fãs mirinhos, né, a vocês investigadores fantasmínicos e ajudar a gente na meta de 30 mil investigadores até o final do ano. E terça-feira tem live. César, mais alguma coisa? Não, tranquilo. Então, Márcio quer falar alguma coisa? Márcio, não, errei. Luciano. Luciano, eu falei para você que eu tenho dificuldade com o nome. Luciano, quer falar alguma coisa? Não, tranquilo. Tá tranquilo? Gostou, Luciano? Gostou? Bastante. Então, no mais, Fantasminas pede licença e encerra mais uma investigação. Salve. Salve. Gente, a gente encerrado a investigação. Aqui, ó. Ó. Acendeu o azul também. Acendeu, deixa, coloca ele aí do lado. Tá vendo esse pontinho verde? Tem que tirar por causa da sua energia. Não, tira, tira, tira sua mão por causa da sua energia. Isso. Gente, tá muito fraco aqui. Olha só. Ó. Vou dar uma luz aqui para vocês verem, ó. Talvez vocês não vão enxergar direito, ó. Tá? Esse é o... CF1. Aqui tá o CF2. Tá? E... Esse aqui é um dos mais... Tá aceso. Tá muito fraquinho. Talvez vocês não enxerguem. A gente acabou de encerrar a investigação aqui na igreja. E ele deu uma piscada aqui que... Né? Tá doido. É. Demos prova que o equipamento funciona. Valeu, Carlos Falck. É nóis. Tchau. 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 Amém. 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 Amém.